De nossa parte, já estamos trabalhando há um bom tempo, temos um plano de contingenciamento bastante bem elaborado e acredito que nesse momento é importante dar-nos início, principalmente na escola de educação infantil, até porque os pais já não conseguem mais segurar a sua maioria, têm que trabalhar e é premente que abramos essas escolinhas nesse momento. Mas evidentemente que necessariamente teremos que falar com a Secretaria da Educação e da Saúde, estabelecermos mais alguns protocolos, mas a ideia é já aproveitarmos então a possibilidade de, a partir de 31 de agosto, do correto.